Não, não faz assim que nada Júlio Alves Ramírez Pra quem me chamou, tô aqui Abre a roda que vai começar Tô no sangue desse povo e não quero sair Bate na mão pra afirmar Pra quem me chamou, tô aqui Abre a roda que vai começar Tô no sangue desse povo e não quero sair Bate na mão pra afirmar Sou respeitado no som do pandeiro Sou aclamado no som do cavaco Sou alegria na sombra da tamarineira Quando versado eu fico envolvente Falo de amor pra fazer diferente Quem me carrega na veia não tá de bobeira Nasci pra fazer esse povo cantar Se faltava alegria acabou de chegar Manda tristeza pra outro lugar Que o samba não pode parar Nasci pra fazer vamos lá Nasci pra fazer esse povo cantar Se faltava alegria acabou de chegar Manda tristeza pra outro lugar Que o samba não pode parar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba Meu anel de pamba Entrego a quem merece usar O ovo foi feito de samba De samba pra gente samba O ovo foi feito de samba De samba pra gente samba Samba Em folhas secas Caídas de um amanhã Eu penso Eu penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeiro sei Não sei quantas vezes Salve cartola Nelson Cavaquinho Subi o morro Cantando Sempre o som Me rei mando Salve padeirinho E assim Vou me acabando Quando O tempo Avisar Que eu não Posso mais cantar Salve Elio Tuco Por sorte Sente saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu fiz Em folhas e folhas secas Caídas de um amanhã Eu penso Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeiro sei Sei quantas vezes Subi o morro Subi o morro Cantando Sempre o som Queimando E assim Vou me acabando E assim Vou me acabando Assim Vou me acabando Moleque elevado Sabote Pecado Menino danado Quem balançar Na conversa Quase Pego a fala Seu jeito De me cortejar Que nem Messala Meu preto Tinto Malandro Distinto Será que é Distinto Mas quando te vejo Enfeito Meu beijo Retoco o batom A sensualidade Da raça É um dom É você meu ego Não é tudo de bom Me sinto como uma Folha caída Sou um adeus De quem parte Pra quem na vida É pintura sem arte A flor A esperança Se acabou O amor É Tu levou uma flor Nasceu É a saudade Pintura A arte Tirando a liberdade Propagando Não basta ter esperação Basta fazer uma canção Pra cantar samba Se precisa muito mais Salto é alimento É sofrimento É a fuga dos meus as Por isso Por isso acadeço A saudade Meu beijo Que vem acalentando Os meus sonhos Espeitos Jardim Jardim do passado Flores mortas Pelo chão Pertalas Seventes De paixão Jardim do passado Flores mortas Zamba Amigo Pertalas Seventes De paixão Ô pai Manda dinheiro Cidade grande É diferente Aqui cinquenta Conto Não deixa Ninguém contente Ô pai Na faculdade Até que eu me aguento Mas o fim de semana Estourou meu orçamento Trarará Foi no tal de camarote O trem é bom demais Bandei descer Cerveja Até baldinho Os homens traz Whisky Que de gente As meninas Vem de mim Mas cê tem que ver A conta Que veio no fim Ô pai Vou te contar Não vai ficar barato Mas quando eu me formar Eu prometo Que eu te pago Vende mais uns bois E manda o dinheiro Pra cá Mas manda até na quinta Aqui na sexta É dia de nós Barrear Ô pai Não vai ficar barato Mas quando eu me formar Eu prometo Que eu te pago Vende mais uns bois E manda o dinheiro Pra cá Mas manda até na quinta Aqui na sexta É dia de nós Barrear Ô pai Olha o cora Ô pai Vai Ô pai Olha o tono também O que que tem Ô pai Manda o dinheiro Vai Tô durinho Ô pai Dia O ser de luz Nasceu Numa cidade Do interior E o menino Deus Abençoou De manto Branco Ao se batizar Se transformou Não sabe a dona dos bênçãos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz, então, a se espalhar Corria a chão, cruzava o mar Levada pelo ar Onde chega e espantava dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E eu nasci e foi pra cantar Para além do luar Onde mora a tristeza Que a gente vive a cantar Quando o céu clarear Na esperança de vê-la sabiar Sabia que falta mais sua alegria Sem você Eu canto agora é só Pelancolia Canta, meu sabiá Oh, meu sabiá Adeus, meu sabiá Até o dia Canta, meu sabiá Oh, meu sabiá Adeus, meu sabiá Adeus, meu sabiá Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Mas quando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora Será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sentir falta da pretinha aqui Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer De falta de mim Minha estranha Cheia de raça Não teve de graça O que concebeu Quando alguém É um rio Que gera um oceano Não há nenhum tirano Que arranque o que é seu Um ventre E quando se transforma Em um santuário É revolucionário Meu ondo de ver Ninguém vai Do parto ao santo sudário Sem saber porquê Tem que ter a luz da humildade Cumplicidade, amor e revelia Ninguém se torna Mãe da cristandade Sem a santa ousadia Olhos que velaram Pelo sono de Adonai Clareai o mundo, Mãe iluminai Cada vez que um de nós Se ver tentado pela insana covardia Querida Divina Mãe Estrela luminosa Que perpetuou Belém Guerreira Mãe Nos dias de treva Nas ruas de Jerusalém Olhai Olhai por nós Nas horas de tristeza Nos momentos De aflição E derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Este amor Me envenena Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer De prazer morrer De dor Tanto faz Eu quebro É mais amor Este amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Desfalecer De prazer morrer De dor Tanto faz Eu quebro É mais amor Água da fonte Pipita na palma Da mão Rosas se abrindo Despertando no chão Quem não viu E nem provou Não viveu Nunca Amor Se a vida é curta E o mundo é pequeno Eu vou viver morrendo de amor Rostoso Veneno Veneno Se a vida é curta E o mundo é pequeno Vou viver morrendo de amor Rostoso Veneno Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei Se vou suportar Os seus absurdos Você Vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você Me prometeu Você me desama E depois Reclama Quando seus desejos Quando seus desejos Já bem cansados Desagrados meus Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Eu sei Eu tenho mil razões até Para deixar Ele amar Não Eu não Quero Agir assim Meu louco Amor Ele também tocou Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Ora mais Não posso mais Não posso mais Alimentar a esse amor tão louco Eu sei Eu tenho mil razões até Para deixar Ele amar Não Eu não Quero Agir assim Meu louco Amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Diga a Deus Pense nos sofrimentos meus 3 1 2 1 Tanto, 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 tanto Que ela resolveu me abandonar A maldade dessa gente é uma arte Tanto fizeram que houve a separação Mulher, a gente encontra em toda parte Só não se encontra a mulher que a gente tem no coração Pois é, falaram tanto Que dessa vez a morena foi embora Disseram que ela era maioral Eu é que não soube aproveitar E Deus era uma morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar Laranja madura, na beira da estrada Tá bichada, Zé, Ota e Maribondro Pé Laranja madura, na beira da estrada Tá bichada, Zé, Ota e Maribondro Pé Oh não, não me diga adeus Pensando em sofrimentos, meu irmão Não, não me diga adeus Ensino em sufrimentos, meu irmão Tchau Não, não faz assim Como não viver sem você Sérgio Miriti Obrigado por esse presente que você me deu Porque isso não é uma música, isso é um presente, sentença Obrigado Júlio Alves Ramírez Pra quem me chamou, tô aqui Abre a roda que vai começar Tô no sangue desse povo e não quero sair Bate na mão pra firmar Pra quem me chamou, tô aqui Abre a roda que vai começar Tô no sangue desse povo e não quero sair Batindo na mão pra firmar Sou respeitado no som do pandeiro Sou aclamado no som do cavaco Sou alegreira, sombra da tamarineira Quando versado eu fico envolvente Falo de amor pra fazer diferente Quem me carrega na veia não dá de bobeira Nasci pra fazer esse povo cantar Se faltava alegria, acabou de chegar Manda tristeza pra outro lugar Que o samba não pode parar Nasci pra fazer, vamos lá Nasci pra fazer esse povo Desculpa É fazer dos teus erros Motivo qualquer Razão na minha culpa Me estranha louco lá É correr pros teus braços Quando a cama briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpada bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito Você me estranha a loucura É tentar descobrir que é o melhor Maria cheia de raça Não teve de graça o que concebeu Quando alguém é um rio que gera um oceano Não há nenhum tirano que arranque o que é seu O ventre quando se transforma em um santuário É evolucionário, meu honro de ver Ninguém vai do parto ao santo sudário Sem saber porquê Tem que ter a luz da humildade Cumplicidade, amor e revelia Ninguém se torna mãe da cristandade Sem a santa ousadia Olhos que velaram pelo sono de Adonai Clareai o mundo, mãe, iluminai Cada vez que um de nós Se vê tentado pela insana covardia Divina, mãe, estrela luminosa Estrela luminosa que perpetuou Belém Guerreira, mãe Nos dias de treva nas ruas de Jerusalém Olhai por nós Nas horas de tristeza, nos momentos de aflição E derramai A poderosa força de vontade Em nosso coração Este amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer morrer Este amor me envenena Este amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer morrer Desfalecer de prazer morrer De dor Tanto paz eu quero é mais amor Água da flor de bebida na palma da mão Rosas se abrindo e despertando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca morreu Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou viver morrendo de amor Gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou viver morrendo de amor Gostoso veneno Eu vou cantar Se faltava alegria acabou de chegar Manda tristeza pra outro lugar Que o samba não pode parar Quando eu não puder pisar mais na menina Quando as minhas pernas Não puderem aguentar O ovo foi feito de samba De samba pra gente samba O ovo foi feito de samba O ovo foi feito de samba De samba pra gente samba Samba Em folhas secas Eu penso, eu penso na minha escola E nos poetas E nos poetas da minha estação Primeira do ovo foi feito de samba Não sei quantas vezes Não sei quantas vezes Salve Cartola, Nelson Cavaquinho Subiu o morro cantando Sempre o som me queimando Salve Padeirinho E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Salve Velho Turco Eu sou o que vou Sente saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu fiz E foi nascer Caída de um maronheiro Eu penso, eu penso na minha escola E nos poetas da minha estação Salve Mangueira Primeira do ovo foi feito de samba Subiu o morro cantando Sempre o som me queimando E assim vou me acabando As meninas vêm de mim Mas cê tem que ver a conta Que veio no fim Pade, vou te contar Não vai ficar barato Mas quando eu me formar Eu prometo que eu te pago Vende mais uns bois E manda o dinheiro pra cá E manda até na quinta Que na sexta é dia É dia de nós barriar Mas quando eu me formar Eu prometo que eu te pago Vende mais uns bois E manda o dinheiro pra cá Mas manda até na quinta Que na sexta é dia Que na sexta é dia de nós barriar O pai Olha o coral O pai vai O pai O pai O auditório também O que que tem O pai Manda o dinheiro pra cá Tá durinho O pai 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 Sua voz, então, a se espalhar Corria a chão, cruzava o mar Levada pelo ar Onde chega a espantar a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde mora a tristeza E a gente vive a cantar Quando o céu clarear Na esperança de vê-la sabiar Sabia Que falta mais sua alegria Sem você Eu canto agora é só Pela anconia Canta, meu sabiá Oh, meu sabiá Adeus, meu sabiá Adeus, meu sabiá Até um dia Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez ou tanto faz Mas quando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora Será que vai fazer Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta da pretinha aqui Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Vai sentir falta de mim Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar te culpar Porque não tem de sim Vou me acabando Assim vou me acabando Moleque levado Sabote, pecado Menino danado Quem balançar Na conversa Quase perco a fala Seu jeito de me cortejar Que nem mensala Meu peito contido Malandro, distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo Me vejo Meu beijo retoco o batom A sensualidade da raça É um dom É você meu ébo Não é tudo de bom Me sinto como uma Folha caída Sou um adeus de quem parte Pra quem na vida É pintura sem arte A flor da esperança se acabou O amor é Tureu uma flor Nasceu é a saudade Verdade Tirando a liberdade Meu peito Tarde qual verão Mas se é pra chorar Que manira Que manira Que manira Que manira E a canção, a canta samba se precisa muito mais Samba é lento, é sofrimento, é a fuga dos meus as Por isso agradeço a saudade em meu peito Vem acalentando os meus sonhos desfeitos Jardim do passado, flores mortas pelo chão Pertalas sementes de paixão Jardim do passado, flores mortas pelo chão Zamba amigo, pertalas sementes de paixão Ô pai, manda dinheiro, cidade grande é diferente Aqui cinquenta conto, não deixa ninguém contente Ô pai, na faculdade, até que eu me aguento Mas o fim de semana estourou meu orçamento Fui no town de camarote, o trem é bom demais Bandei descer cerveja, até baldinho só me traz Whisky, QD, jet